Hoje temos bolo gordo Mundo jabá pra gastar com todos 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 Como estão as cotas e minhas cotas e minhas putas e minhas putas? Tudo bem com você? Então família eu sou o Jinaldo o tarado Eu sou o Castillo futuro pai do teu filho E a família e hoje eu trago um conteúdo diferente pra vocês Então como vocês sabem Eu e o Castillo somos uma mistura de ouro E prata E ouro Eu convidei ele pra gravarmos esse vídeo maravilhoso Olha e preste muita atenção de como Nós vamos transmitir a notícia E de como vamos fazer a diferença A diferença A diferença Eu Pereirinha Eu Pereirinha É o 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 Pereirinha Junal do Pereirão é acusado pela mídia por fazer parecer que namora com Alicia Costa e com Miriam Varenga Junaldo Pereirão e Alicia Costa pronunciam nas redes sociais a falar sobre o mesmo assunto Bora ver o vídeo Isso é o quê? Desculpa Eu não li, mas desculpa, a minha foto tá aqui, a do Junaldo tá aqui e a descrição é essa Então tipo, não tô percebendo Eu também tô percebendo Com essas especulaçõesinhas Não namoro, não namoro É? Epa, família, eu tenho que admitir pra vocês escolherem casais que tem bom gosto Alicia e Junaldo até que caia bem Mas não, nós somos apenas amigos E só isso, família, só apenas amigos E o nome, eu sou amigo Então meu amigo, estás a namorar com a Alicia? Eu não tô a namorar Tás malandro Eu não tô malandro Acontece que tipo, a mídia como é tipo, eu sou bonita, ela também é bonita E eles gostam de misturar muito bonito com bonito Ok Tá nisso Mas é sua amizade, já? É sua amizade Autoestima é tudo E Alicia, porque a Miriam Varenga também me acorda, tá vendo aí? É tua conta ou é teu amigo? Minha amiga e me considero como, já? Não tem como Cuidado com as palavras Cuidado com as palavras Chamaste a Miriam de velha? Não Não é mentira Graciano Lerivan sente-se indignado com alguns comentários feitos nos seus últimos vídeos Bora ver Bora Eu acho que tudo na vida tem um limite E eu acho que certos comentários vocês deviam evitar fazer não só comigo, mas com outras pessoas Porque nós não somos robôs, nós somos pessoas como vocês, capítos? Johnny Savage diz Por quê, mano? Por quê? Quem bravo diz Ela é tábua Isso é porque não viste pessoalmente Ellison Bartolomeu afirma que vai deixar de falar português nos seus próximos vídeos Mas acho que a nossa produção entendeu isso tudo mal Como é que você sabe? Vamos ver Bora Finalmente acabei a escola e agora tenho mais tempo para me focar na plataforma, nesse caso no canal e em projetos pessoais Por vezes mesmo em épocas de exames e de avaliações, eu tentava fazer tudo o que eu podia para postar vídeos no canal E para quem já acompanha o canal há algum tempo, deve ter notado uma diferença Vídeos em inglês Então com essa situação eu infelizmente decidi deixar de fazer vídeos em português Não, tô a brincar Eu apenas vou separar, vou separar as línguas, vamos assim dizer Eu vou criar um canal em português e outro canal em inglês E pronto, os temas vão ser muito similares A youtuber Miriam Varinha foi convidada pela própria Carla Prata, ex-num da TRX, para participar no seu próximo videoclipe A Malta Brilha Você sabe? Claro Vamos ver Vamos ver Bora ver Vocês não sabem que é que eu me mando mensagem Não estou a acreditar, não estou, não estou Não estou a abrir Cadê hoje? Hoje é dia 15 de Abril E eu acabei de receber uma mensagem da Carla Prata a fazer-me um convite E tipo, eu não sei se esse convite vai mais adiante Mas tipo, se for, vocês vão estar a ver esse vídeo Se não for, vocês não vão ver nunca esse vídeo Os vistos vocês vão ver esse vídeo Porque, porque A proposta foi O youtuber Chupalo publica um vídeo onde o mesmo afirma com muita surpresa Que os franceses todos começam a fumar com 11 anos de idade Eu acho que ele foi um pouco precipitado a dizer que todos Ou seja, significa que é uma população de fumantes Bonjour Só para não falar que está uma mentira, bora ao vídeo Bora dar Bonsoir Bonsoir Let's go Let's go A França é um país conhecido pela moda E pela gastronomia Gastronomia Não sei não Porque a comida francesa não é boa Não é mesmo boa Mas vamos deixar, não tem nada a ver conosco E a França é conhecida pela moda e pela gastronomia E devia ser conhecida pelo consumo de tabaco Porque os franceses fumam muito, 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 muito O problema tem, não é fumarem Cada um faz o que quiser da sua vida O problema é que eles começam a fumar muito, 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 muito cedo Demônios O youtuber Jonaldo Pereira O youtuber Jonaldo Pereira O youtuber Jonaldo Pereira Onde está para lançar uma música Onde o mesmo afirma que a música vai sair brevemente Há já quatro meses Como é que podes definir Jonaldo? Eles têm que me entender Vê só, nós estamos numa fase onde tipo Tem o pin-tin Tem o puxa calça Tem o... Minha música vá 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 Ok Estamos a receber uma comunicação agora Ok Ok Disseram-me agora que o youtuber enviou a música A youtuber Miriam Varenga E os seus próprios amigos próximos nunca ouviram a tal música Eu quero fazer surpresa Surpresa? Sim A tua própria mãe não sabe mas a youtuber já tem a música? A minha mãe tá mais surpresa Dereço desigual Ok Vamos embora A música é muito Não é da novidade É de nove centímetros Vou lhe estragar o canal Deixa o rio que o sucesso é tudo bem Quando o neto incomoda Então pega com gosto Então pega com gosto Tá, tá, tá Tá quase Tá, tá, quase Tá, quase Tá, quase Tá, quase Tá, quase Vou lhe estar assim Sim Vou lhe estar assim Sim 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 Hey y'all come look at this O youtuber LCS aparece indignado 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 O youtuber LCS faz um vídeo no mesmo aparece indignado com os primeiros vídeos dos youtubers Emmanuel Castilho, Renato Martins e Lixado3 Na verdade ele tem a amazão porque nem vocês aí tamo parvio não Cala a boca Ok Tem mesmo uns Tem mesmo uns youtubers Que pra ser mesmo bem sincero Só Deus pra lhes ajudar Porque nem se eles derem de câmera Vai melhorar só Deus mesmo na causa Porque nem câmera nem microfone Ninhete Nada Mesmo nada Xiii Se ninguém é do comum Estudar Gazin Mas vamos lá ver mais um youtuber trash Eh Eu não devo nada a ninguém Xiii Me dá copyright Vamos lançar É É E Fala pessoal vamos fazer um vídeo da horinha antes de... Ok família, o vídeo foi esse Espero que vocês gostaram Vamos deixar muito like É um novo quadro Se esse vídeo for bem recebido Terá parte 1 Parte 1 já é essa Terá uma parte 2 Terá parte 3 Se esse vídeo bater quantos likes Não gosto de dar meta Mas se bater Se passar pelo menos 350 likes 350 likes Já equivale mais de muitos Ok Estamos aqui Não esqueçam Comenta e encaixaram Inscrevam-se Primeiro link na descrição Canal do Emmanuel Castinho Vocês já sabem Hashtag VimperuPereira No último vídeo E tamo junto Obrigado O que é 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 Eita, não te aguenta